Nesse vídeo vou trazer o fogo preto para a realidade, e utilizarei a ciência para explicar o fenômeno. Essa chama já foi feita por muitos canais gringos, e o primeiro brasileiro a fazê-la foi o Manual do Mundo. Só que da forma como vou fazer no final, é inédito no mundo. A cor preta é resultado da ausência de luminosidade em relação à iluminação local, que não é captada pelos nossos olhos, e é interpretada pelo cérebro como ausência de luz. Para pigmentos é simples obter o preto, mas para chamas que emitem luz, necessitamos de instrumentos para causar esse fenômeno. O instrumento utilizado para fazer isso é a lâmpada de vapor de sódio de baixa pressão. Essa lâmpada foi um pouco cara, sendo o experimento mais caro que já fiz aqui no canal, e ainda vou utilizar outro reagente caro no decorrer do vídeo. A lâmpada tem um encaixe chinês, onde tive que comprar um adaptador universal para conectá-la na tomada. Ele vem com um reator de 20 watts, e funciona em 110 e 220 volts. Essa lâmpada contém o sódio metálico e gases em baixa pressão. Ele acaba emitindo o comprimento de onda eletromagnético, bem específico, de 589 e 589,6 nanômetros, que são comprimentos de onda de luz amarela características do sódio. Acabei montando o sistema e colei tudo com a fita adesiva, em um ambiente com um fundo branco. Quando a lâmpada é ligada, ela fica meio rosa, por causa da cor dos gases que tem dentro dela. A lâmpada de baixa pressão vai aumentando a potência pouco a pouco, mas eu não sabia disso, e coloquei um pouco de sal de cozinha no cadinho, um pouco de metanol, e acendi. Só que como a lâmpada não está em uma potência maior que a potência da chama, o fogo preto não aparece. Testei de outra forma várias vezes, e vi que a chama negra dava sinais, ficando mais escura à medida que a lâmpada ficava mais potente. Quando a chama ficava bem pequena, ela ficava mais escura. Depois de uns 20 minutos, a lâmpada fica mais intensa que a chama amarela do cloreto de sódio, e o fogo preto aparece. O fogo preto é visto, pois o sal de cozinha queimando junto com o metanol tem os íons Na+, que absorvem a luz justamente nos comprimentos de onda de 589 nanômetros e 589,6 nanômetros, comprimentos de onda que a lâmpada emite. O Na+, do sal também emite a luz amarela, só que a luz da lâmpada emite uma luz amarela muito mais intensa. O sódio do sal de cozinha absorve a luz da lâmpada, e acaba emitindo menos luz amarela do que ela absorveu. Como o ambiente está sendo iluminado só com a lâmpada de sódio, e a luz que bate na chama não está sendo refletida, vemos a ausência de luz, e consequentemente, o nosso olho identifica como se não tivesse fonte de luz vindo da chama negra. Como essa chama absorve a luz da lâmpada, ela acaba formando uma sombra, que é algo incomum das chamas, como dá para ver na queima desse palito de fósforo. A chama do metanol e sal de cozinha libera energia do mesmo jeito que a chama amarela normal dele, e o fogo negro acende palitos de fósforo e podem queimá-lo. Isso acaba sendo evidente. Uma coisa bem interessante que acabei observando, foi que essa chama negra brilha para os insetos, que são atraídos pela sua luz, e acabam se queimando nela. Eu também observei que a chama negra poderia ser feita com qualquer coisa com o zinho sódio, e lembrei das reações impressionantes do sódio metálico em água, que liberam uma chama gigantesca amarela, e até maior que queimaram combustível em contato com sais de sódio. Por isso, resolvi deixar o experimento mais caro ainda, gastando o restante do meu sódio metálico para tentar algo inédito, e para fazer a maior e mais linda chama negra do mundo. Primeiro fiz um teste com um pedaço de sódio metálico, e coloquei a água nele, sob a luz da lâmpada de sódio. Ele acabou formando uma chama negra. Sabendo que isso funcionava, preparei um becker com água, e adicionei dois pedaços de sódio metálico, que reagiram, mas não explodiram. Na segunda tentativa, os pedaços de sódio se juntaram, mas não entrou em ignição. Na terceira, achei que iria dar certo, pois quando o pedaço do sódio é grande, existe uma alta probabilidade dele explodir, mas não acontecer a auto-combustão. Na quarta, coloquei três pedaços de sódio metálico, mas não ocorreu a auto-ignição para produzir a chama. Na última, coloquei os três últimos pedaços de sódio metálico que eu tinha para reagir com a água. E acabei conseguindo a maior chama preta do mundo, feita com sódio metálico. Pelo trabalho e pelo gasto, acho que mereço o seu joinha e a sua inscrição. Para mais experimentos assim, preciso do seu apoio, sendo um membro do canal. Agradeço aos meus membros por me ajudarem a adquirir estes materiais, e me darem força para continuar trazendo experimentos como esse. Agradeço também aos canais irmãos, e principalmente ao Nerd da Química, por me ajudar na explicação desse fenômeno. Estou. Me segue.